Só pra você saber, eu esqueci você Um mês depois de você me esquecer de vez e decidi ficar sozinho Só pra você saber, eu esqueci você E se o meu olhar cruzar com o seu, é só porque você tá no caminho E desde que eu te esqueci, tá tão bom sem você Você fez tão bem por aqui Desde que eu te esqueci, eu tô tão outro alguém Que eu nem sei porque é que você não vem De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha Você esconde a mão, diz que é Napoleão Boa parte de mim, acredita que sim Se eu converso com um arco no meio do jantar Você espera a vez dele te falar Você fala chinês pela primeira vez Eu dou opinião no perfeito alemão Se eu emito um som que você acha bom A gente faz um dueto fora do tom De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha A festa foi muito animada Oito ou nove gatos pingados no salão Eu adorei a feijoada Era presunto enrolado no melão E foi assim que eu vi que a vida colocou Ela pra mim ali naquela quinta-feira de dezembro Por isso eu sei de cada luz De cada cor de cor Pode me perguntar De cada coisa Que eu me lembro Deu pra escutar A canção que tocou pra gente E o meu coração que de repente Inventou de sapatear Ou eu fui louca E tudo foi um grande engano E eu faço o plano e o contraplano De um filme prestes a acabar Só pra saber Nesse tal filme de romance Antes que o público se canse Você me beija no final Ou se cai bem Mas não se sinta pressionado Porque é um beijo obrigado Na tela imprime meio mal Sem problema Ser figurante na sua história E olha nem faça a sua memória Nem nome eu preciso ter Mas cuidado Me deixa no canto da sala Que se eu tiver alguma fala Eu mudo pra Amo você Já te fiz muita canção São quatro ou cinco ou seis ou mais Eu sei demais que tá demais Eu chego com o violão Você só tá querendo paz Você desvia pra cozinha E eu vou cantando atrás Hoje eu falei pra mim Jurei até Que essa não seria pra você E agora é Hoje eu falei pra mim Jurei até Jurei até Que essa não seria pra você Se juntar cada verso meu E comparar vai dar pra ver Tem mais você Tem mais você Que nota dó Eu vou ter que me controlar Se um dia eu quero enriquecer Quem vai comprar esse CD Sobre uma pessoa só Hoje eu falei pra mim Jurei até Que essa não seria pra você E agora é Hoje eu falei pra mim Jurei até Que essa não seria pra você Jurei até